familiar. Esse é o objetivo da segunda semana Justiça pela Paz em Casa. Até a próxima sexta-feira, o Tribunal de Justiça realiza um esforço concentrado para agilizar audiências e cumprir medidas protetivas em toda a Paraíba. A ação promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, acontece simultaneamente em todo o país. Na Paraíba, o Tribunal de Justiça mobilizou 43 unidades espalhadas pelo Estado para participar desse esforço concentrado, realizando mais de 500 audiências somente nesta semana. Nós, pela segunda vez, esse ano começamos a... aliamos a Semana da Justiça pela Paz em Casa, que estamos na 12ª etapa, um programa que é do CNJ. Então, todos os tribunais do Brasil fazem, aderem à campanha. Além da realização das audiências, o objetivo maior do evento é sensibilizar, despertar a atenção de toda a sociedade para a importância de prevenir a violência doméstica e familiar. Atualmente, o TJPB possui mais de 11 mil processos do tipo, o que, segundo a juíza, mostra o quanto ainda é preciso combater a violência contra as mulheres. A gente também vê um longo caminho pela frente e que passa pela educação, que passa pela conscientização, que passa por uma mudança de cultura a partir de nós, mulheres. Eu não falo só para os homens, né? Para nós todos que vivemos nessa sociedade, que historicamente é patriarcal, historicamente é machista. Então, por vezes, nós mesmos, mulheres, estamos aqui com condutas que, às vezes, a gente nem se apercebe, né? Do que estamos, assim, realmente reproduzindo e fazendo com que os nossos filhos, nós que somos mães, passamos também esse exemplo, essa ideia dentro das nossas casas. Então, é sempre um refletir, é um despertar, porque a gente realmente tem que dar um basta. A 12ª Semana Justiça pela Paz em Casa segue até a próxima sexta-feira. Mas é sempre bom lembrar que os canais de ajuda estão à disposição todos os dias do ano. Além das portas de entradas naturais, que a gente chama, que é a Delegacia Especializada da Mulher, onde tem, onde não tem, uma delegacia de polícia, obviamente, é a porta de entrada. Temos o 180, que é um número também fantástico, um canal de acesso também maravilhoso. A gente tem excelentes índices aí que falam de quantas mulheres necessitaram e foram atendidas. Temos aí também o próprio Ministério Público, temos as varas especializadas da violência e também a Coordenadoria da Mulher no Tribunal de Justiça, que está de portas abertas para encaminhar, orientar e ajudar naquilo que for necessário.